Para trás! Raios! A rainha da noite! Mãe! Bem, vou espreitá-las. Tem que me veja. Onde está o príncipe que enviei? Retirou-se deste mundo para sempre. Passou para lá desarastro. Desarastro? Oh, minha pobre filha! Arrancaram-te de mim para sempre. Arrancaram-me de ti para sempre? Mãe, terei eu também perdido o príncipe para sempre? Perdê-lo-ás, se não o convenceres a fugir. Só ao raiar no dia se decidirá se ele será teu ou entregue para ser iniciado. Mas, mãe, sendo ele o iniciado, zarastro, não poderei eu amá-lo com a mesma ternura com que o amo agora? Quem eu sou eu? Serias capaz de amar um aliado do meu inimigo mortal? Vês este punhal? Foi afiado para zarastro. Vais matá-lo e entregar-me o seu poderoso círculo solar. Vais matá-lo e entregar-me o seu poderoso. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL